Vamos lá, dá licença. Bacana. É, você viu que o motor deu uma balançada um pouco maior aí? Você nunca passou por nenhum susto numa chuva, voltando de Minas. Eu aquaplanei na pista expressa, quando o carro deu gripe de novo no chão, ele estava totalmente solto. E foi dramático, porém não aconteceu nada. Legal. Olha, rapaz, vou falar uma coisa pra você. Com o pouco que eu estou andando aqui, esse carro aqui é o sonho de todo mecânico. O que você sente no carro que te incomoda? Digamos assim, o ruído da suspensão, principalmente na parte dianteira, no lado esquerdo, está batendo bastante. É, é... É, bateu. É, bateu. Deu pra ouvir. Deu pra ouvir. É. Tem qualquer buraco, qualquer lombada, é... Entradas de curva, em velocidade, o carro está muito solto, porque eu acho que os amortecedores já estão cansados. Mas não é que você deixou o carro chegar nesse estado? É aquela coisa que a gente sempre vai deixando pra depois, pra depois. Ah, vou trocar o amortecedor, ah, deixa pra depois. Como é o que o mecânico tem pra dizer pra gente? Rapaz, a coisa tá feia. A coisa tá feia aqui. O carro tem bastante quilometragem, falta de manutenção preventiva, todo o conjunto vem sofrendo por igual uma hora, danifica, por exemplo, o amortecedor, a roda vem ficando, o dia das buchas de suspensão, os pivôs, até o coxinho de motor que é. O que aconteceu com esse carro foi o efeito dominó. A falta de manutenção foi comprometendo uma peça atrás da outra. Bem, tava olhando o amortecedor que você substituiu aqui, cara, sem ação, tudo vazando. É, a coisa tava bem ruim. Esse batente era dele também? O batente era dele, ele tá desmanchando, tava bem judiado. Qual é a sua primeira sensação? Sobre os barulhos. Não tô ouvindo mais barulho na suspensão, olha que é livre. O carro como tava antes, eu acelerava, ele trepidava em excesso. Quer ver só? Lista pra nós aí, Betão, o que você trocou? Nós substituímos amortecedores, substituiu as buchas de bandeja, substituiu coxins. É, uma série de itens aí de desgaste. Rolamento de roda, né? Rolamento de roda, que acaba roncando bastante. Coxinho do motor? Coxinho quebrado, aquele tranco grande quando você ia sair, fazer as mudanças de marcha. É isso, tá vendo? Avalie a suspensão com mais frequência. E verifique o jeito que você está dirigindo o carro. Isso pode fazer toda a diferença, não só pro seu bolso, mas também pra sua segurança. Avalie a suspensão com mais frequência.